Mais uma central multimídia Winca instalada aqui na nossa loja, uma W7 da Winca, um equipamento top, com boa conectividade, com partes de entretenimento, como vocês podem observar aí, Google Maps, aqui a parte de Spotify, Waze, YouTube, pessoal, detalhe, você vai estar mexendo com tudo isso daí e o seu celular está livre, você vai fazer o que você quiser, vai ligar para quem você quiser, usar seu WhatsApp, consegue trabalhar de forma tranquila aí com seu celular, tá? Mais um carro concluído aqui na Raysaut, com aquele sucesso, daquela forma que o cliente gosta, central multimídia W7 da Winca, colocamos aqui uma moldura de painel para dar um acabamento bacana no carro, tenho certeza que é satisfação garantida do nosso cliente. Ah, esqueci de comentar com vocês, para poder completar o nosso entretenimento aí, tem a parte da TV digital também, tá? Já vem com câmera de ré, já vem com sistema de Bluetooth, tudo completinho, instalado no seu carro, pode nos procurar, que aqui o atendimento é sempre excepcional.